O curso de licenciatura em matemática é oferecido pelo ISED, instituto mantido pela FUNED-WENG em Divinópolis, e foi implantado em 1998. O curso tem o propósito de habilitar professores com sólida formação matemática e pedagógica, aptos para atuar principalmente no ensino fundamental e médio, como explica Cleides Rocha, coordenadora do curso. O curso oferece para os alunos um curso formado de disciplinas específicas da matemática e curso formado por disciplina daquelas que vão complementar. Essas disciplinas específicas da matemática, nós temos as teóricas e tem a parte prática. O aluno vai participar de todo esse conteúdo durante oito semestres, quatro anos, e ele aqui sai preparado para ser um professor de matemática no ensino básico, que é o ensino fundamental e o ensino médio, podendo continuar seus estudos e futuramente ele ser um professor do ensino superior. Além da sala de aula, a pessoa formada pelo curso de matemática pode atuar em outras áreas, como explica a coordenadora. O egresso em matemática, além da sala de aula, ele tem um conteúdo em que vem prepará-lo para concursos públicos, principalmente na área de exatas. Bancos, por exemplo, temos muitos egressos trabalhando em bancos, como exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica e outros. Temos egressos que estão simplesmente se preparando agora, com mestrado, doutorado e outros cursos, porque pretendem ministrar aulas para o ensino superior. E temos também a oportunidade de estarem trabalhando em editoras, em portais educacionais, que necessitam do profissional matemático. Leides Rocha comenta também qual deve ser o perfil de quem deseja cursar matemática. Em primeiro lugar, gostar de matemática, tá? Ser bastante criativo, ter um raciocínio lógico e saber relacionar todo aquele conteúdo estudado em sala de aula, tanto teoria e prática, com tudo aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Porque o objetivo principal do curso é que todos venham trazer benefícios para a sociedade. O curso de matemática tem duração de 4 anos e as aulas acontecem no período noturno. Para mais informações, ligue 0800 037 1213 ou envie um e-mail para vestibular arroba funed.edu.br. André Camargos para o Informe Funed Especial Vestibular.